O conteúdo de uma carta enviada pelo comando da Polícia Militar de Campinas para agentes que atuam na região do bairro Taquarau tem causado polêmica na cidade depois de cair na internet. Há discussão de um suposto teor racista da mensagem. A ordem de comando assinada pelo capitão da Polícia Militar, o biratã de Carvalho Góes Benedute, especifica algumas características de pessoas que devem ser abordadas durante o patrulhamento das viaturas aos sábados das 11 da manhã às 2 da tarde em algumas ruas do bairro Taquarau entre os dias 21 de dezembro de 2012 e 21 de janeiro deste ano. São homens da cor parda e negra e com idades de 18 a 25 anos e também veículos suspeitos. As informações que vazaram na internet depois de um mês do envio dividiram opiniões sobre o teor racista ou não do documento. Aparentemente mais que um racismo, né? Bom, se isso é um fato, então ele tem que ser dito mesmo. Acho que não é considerado racismo nem preconceito. Para esta advogada, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Campinas, as palavras usadas não podem ser consideradas ofensivas. Esses ofícios são todos pautados em uma motivação. Então ele teve um motivo para fazer isso. É para apreender esses indivíduos. Então não há racismo, mas mera descrição de pessoas determinadas. O setor de comunicação da Polícia Militar explicou que em nenhum momento houve a intenção de colocar um teor racista na carta, que apenas foram informadas características passadas por moradores do bairro de pessoas que estariam praticando roubos à residência no local. A presidente da comissão afirmou ainda que, por enquanto, nenhuma atitude vai ser tomada pela ordem, a não ser que haja alguma denúncia sobre o ocorrido. A OAB não vai tomar nenhuma postura, não vai fazer nenhum processo a princípio. Porém, se vier alguma instituição ou alguma pessoa fizer uma denúncia formal perante a Comissão de Direitos Humanos, como instituição, a OAB é obrigada a investigar. A repercussão sobre o caso chegou à Câmara de Vereadores. O parlamentar Carlos Roberto de Oliveira, o Carlão do PT, pretende solicitar das autoridades a apuração de responsabilidades sobre a ordem de serviço. O vereador Carlinhos Camelô já protocolou solicitação de esclarecimentos ao comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar. Música Música Música